Bom dia, eu sou o Matheus e eu sou a Camila. Nosso vídeo hoje vai falar sobre o alumínio. Como encontramos ele na natureza? O alumínio não é encontrado por na natureza, ele é encontrado na forma combinada em rochas e minerais. As rochas que contém silício e hidrogênio e oxigênio são chamadas de minérios de alumínio. A mais comum é a bauxita. No século IX, cientistas aprenderam a separar alumínio dos outros elementos para obtê-lo puro. O Brasil tem a terceira maior jazida de bauxita do planeta, tendo grandes reservas no Pará e em Minas Gerais. Como o alumínio é encontrado na tabela periódica? Na tabela periódica, o alumínio é um elemento químico de símbolo aéreo, número atômico igual a 13 e massa igual a 27, localizado na família 3A. E apresenta ponto de fusão igual a 660 graus Celsius e ponto de evolução igual a 2.518 graus Celsius. O metal do alumínio é uma de água de coco prateado. O alumínio puro é bastante fraco, mas quando combinado com pequenas quantidades de silício e ferro, torna-se duro e forte. O produto desta mistura é chamado de limpa. O alumínio é muito útil porque é leve e pode ser moldável facilmente, dando origem a flores finas e finas. É um metal que resiste muito bem à corrosão, pois quando fica exposto ao ar, uma película dura e resistente se forma em sua superfície. Onde encontramos o alumínio no nosso dia a dia? O alumínio está presente em quase tudo que usamos, como latinhas de refrigerante, latinhas de desodorante, vidros à prova de bala, equipamentos eletrônicos. Com certeza, tem alguma peça ou componente com alumínio. Além de estar presente também até nas nossas refeições com os talheres e também nas construções civis e meio estrutural. Esses são alguns dos exemplos da utilização do alumínio no nosso dia a dia. O alumínio pode ser reciclado? Quais são as suas etapas? O alumínio é considerado um material sem profissional reciclável, pois ele não degrada no seu processo de reciclagem. Se um quilo de alumínio for reciclado, teoricamente você obterá um quilo de alumínio. Entre as vantagens da reciclagem do alumínio estão na capacidade de ser reciclado inúmeras vezes. A reciclagem de um quilo de alumínio consome apenas 5% do que seria gasto para produzir esse um quilo de alumínio. A cada tonelada de alumínio reciclado, 9 toneladas de gás carbônico são poupados. A cada tonelada de alumínio reciclado, 5 toneladas de baluchita é preservada. A cada latinha reciclada é poupada a energia gasto para deixar uma TV ligada durante 3 horas. O processo de reciclagem consiste em, primeiro, as latinhas e outros materiais que contêm alumínios são encaminhados para o local de reciclagem. Segundo, ocorre a separação das impurezas. Terceiro, todo alumínio é picotado. Quarto, este material já limpo é fundido a 700 graus Celsius. Quinto, o processo de fundição, derretimento, gera o alumínio líquido. Sexto, o alumínio líquido é transformado em chapas de alumínio e são vendidos para as indústrias que fabricam a embalagem de alumínio. Assim, o material retorna à cadeia protetiva. Do descarte à reutilização, o processo dura de 30 a 40 dias. Nós viemos para um lugar aberto, pois, como já havíamos dito no vídeo, os gases liberados nessa experiência são tóxicos. Agora, vamos fazer o experimento. Nessa experiência, vamos mostrar o que acontece quando se mistura alumínio com soda cáustica. Para isso, precisaremos de soda cáustica, papel alumínio, copo com água e uma colher. Primeiro, no copo com água, colocamos papel alumínio picado. Depois, com a colher, pegamos a soda cáustica e colocamos no copo. Mais. Mais. Muito mais? Aham. Mais um. Mais um. E agora, esperamos que a reação aconteça. Mais um. Se vai até que da uma jeito de tirar. O alumínio em presença de uma base forte atua como ácido E em presença de um ácido forte ele atua como uma base No caso do hidróxido de sódio ele é uma base O gás que está saindo é o hidrogênio e é tóxico O hidrogênio é um composto inorgânico Porém quando ele está com o carbono ele se torna orgânico Curioso não? Então é isso galera, esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o alumínio Obrigada por terem assistido o nosso vídeo